Lona por corrente Delta Pancadão, Delta Pancadão Fazer amor comigo, isso é pecado, é coisa do demônio É bater em minha família, é só depois do matrimônio Tu é pecadora, tu é pecadora Joga a mão pra cima, me pega, me chora Tu é pecadora, tu é pecadora Joga a mão pra cima, me pega, me chora Joga a mão pra cima, 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 me chora A CIDADE NO BRASIL 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 Pede pra sair, vai. Pede pra sair. Segure-se. Regula o coit, 20R. Começa mais ou menos assim o CD. Na frequência do som automotivo. Começa mais ou menos assim o CD. Começa mais ou menos. O que é isso? 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 O que é isso?